Hoje a gente vai falar sobre óculos. Eu passei a usar óculos depois que eu fiz um trabalho mega complicado com um computador desse tamanhozinho porque eu jurava que eu não ia ter de trabalhar, que eu ia só pagar close. Bom, a gente sempre dá fora, né? Aí eu forcei tanto e foi muito complicado. Passei a usar óculos, achei um charme, optei por não usar lente. E aí conversando com a Ana Paula da Tecnótica, ela falou Por que a gente não faz uma consultoria de visagismo em você? Consultoria de visagismo? Me pareceu interessante. E eu quero convidar vocês aqui e agora para acompanharem esse dia, essa visita, que foi bem bacana. Espero que vocês gostem. E se vocês quiserem, depois a gente conversa mais sobre óculos. Um beijo. Aproveitem. Um beijo. Música O que tem é o seu desejo que a gente vai tentar captar e as suas feições eu quero, eu vou tentar te dar uma armação que vai te trazer o seu desejo e harmonizar com as suas feições, né? Do rosto. Um rosto, do rosto. E eu também analiso um pouco a energia do seu corpo pra poder, porque às vezes você olha, você olha aqui o óculos aqui e você gostou. Só que quando você se olha inteira numa foto, por exemplo, você fala, tem alguma coisa que tá estranha aqui. E às vezes é a armação, pode ser a armação. Porque, por exemplo, se uma pessoa de corteira ou a sua usa é bem drástica, né? Então ela tem, geralmente, um quadro muito largo. Você coloca... Ah, então o equilíbrio não é só facial, mas é também corporal? Corporal. Porque se você coloca pra uma pessoa, por exemplo, corteira, uma armação que tem essa energia que traz pra baixo, tipo aquele aviador que tem aquela boca, automaticamente quando a pessoa se vê vai trazer um olhar daquela pessoa pra baixo. Então vai aumentar o seu quadril. E nem até pode ver o que a gente tava falando. Você, com você, você facilita. Você vai entender perfeitamente essas coisas. Ó, eu costumo perguntar tudo, né? Depois todo. Se você não se importar, fala a sua idade. Não, não. 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 Juro? Porque o povo já perguntou. Então tá, profissão, pula essa parte. Profissão, professora. Profissão. Profissão. Mas hoje você é o quê? Youtuber. 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 Youtuber, né? Mas eu sou professora também, eu sou pesquisadora de moda. E de moda. Uhum. E de tendência. Uma pesquisadora de moda, ou seja, uma pessoa que mexe com design, uma pessoa que tá... Isso. Que gosta... Tendência. Que tem um olhar adiante. Uhum. Olha o seu Instagram. MT Laudades. Ou é TT Laudades. É MT. Então tá. Então agora eu vou começar no dia... Mas procurar TT acha? Não, com certeza. TT Laudades acha. Eu vou começar, então, medindo os terços da sua face. Eu vou pedir que você agora tire a máscara. Você, TT, é uma pessoa que eu vejo que você tem um terço, né? Você, TT, é uma pessoa que eu vejo que você tem um terço, né? Um terço médio recessivo. Certo? Ah. O seu terço superior e o seu terço inferior... São maiores. Eles são maiores do que o seu terço médio. O seu terço médio perde tanto para o inferior quanto para o superior. E ainda tem essa carinha, assim, de olhinho fechadinho, assim. De caidinho. Só que esse seu terço aqui, olha, ele é bem maior do que esse daqui. Entendeu? Por isso que você não percebe muito isso. Porque esse daqui contrabalanceia com esse pequenininho. Então, você olha, assim, você não é uma pessoa queixuda. Então, o seu rosto é um rosto de recessividade de terço médio. Terço médio. Terço médio recessivo. Você pode ver que você tem... Ah, para destacar... Para destacar e chamar atenção para o seu terço médio que é menor e distrair a atenção desses outros dois terços que são maiores. Entendeu? E aí isso vai dar uma harmonia no seu rosto. Por isso que óculos muito pequenininho, muito transparentezinho, muito sem detalhe, você já não gosta tanto. Você é assim. Eu notei... Uma coisa que eu sempre notei, que como ele é mais caidinho, e até falei com o André que isso é um absurdo que ele tinha de mudar, aí ele falou que não porque aí seria mudar. Muda a atenção e tal. Ele falou que seu olho é caidinho. É igual o meu. A gente tem que evitar tudo que tem energia para baixo que vai cair mais. Isso. Tipo aviador. Isso. Ou qualquer coisa de gota aqui para baixo, sabe? Só isso que você tem que evitar. Para poder não acentuar isso do seu olho. Igual eu. Eu quando era mais nova eu fiz o aviador e eu me sentia bem. Por quê? Porque eu já não tinha mais... Ah, não deve ter esse suco aqui que eu já tenho, né? Então, hoje eu já não consigo mais usar. Ele tá lá, né? Eu coloco... Ah, não. Aí eu tiro. Vou até doar ele. Tá. Compreendido essa parte? Tá. Então, aí você acha... Mas aí menor, maior, não importa, tem de ser... Aí é seu desejo de imagem. Tamanho... A questão é chamar a atenção. Se for pequeno, com cores. Entendeu? Com espessura. Se for grande, pode ser fino ou grosso, armação. Aí é o seu desejo de imagem e o seu gosto também, né? É o seu estilo. Mas assim, sempre colocar o foco aqui, né? No seu rosto. Então, quando você for se maquiar, que ele tá vendo ali o seu olho... Porque aí você vai chamar mais atenção pra esse texto seu que é menor do que os outros dois. Ah, então o meu nem é tão... nem é assustada de boca. O meu negócio é mais olho. É. Pra você criar uma harmonia, assim. Não é que é feio você usar um batom escuro. Não vai ser feio. Mas quando a pessoa olhar, ela vai sentir uma harmonia, uma beleza toda integrada. É, porque sempre me falam que ou você coloca ou a boca escura e o olho claro... Isso. Ou o olho escuro e a boca clara. Então, pra mim, sempre vai ser o olho escuro e a boca clara. É. Se você maquiar mais o olho, vai chamar mais atenção pra cá. E aí vai harmonizar com as medidas do seu rosto. Certo? Tem alguma coisa assim que você mais gosta no seu rosto? Ou que você, às vezes, incomoda? Ou que você não tem nada que incomoda? Como é que é? Como é que é? Eu falo nada que incomoda, imagina. Eu nem gosto muito de fazer essa pergunta, porque tem mulheres que acham tudo feio e aí é bonita, entendeu? Não, eu gosto do meu nariz. E eu gosto dos meus olhos, não do formato deles. Da cor, né? Tá. Tá bom. Ok. Agora, deixa eu dar uma... Aqui eu vou ser uma pessoa. Acho que a sua face... Deixa eu dar uma medidinha. Eu tenho um troco de interface. Isso aqui, é só emagrecer e isso aqui aparece. Ah, você corta. O que é que aparece? Isso aqui. Ah, essa coisinha? Não, você tem que tirar aí. Para de olhar muito, tá? Você é bonita. Isso aqui é só... É um truque que eu uso, só enquanto o material que tá chegando vai falo. Não chega. Por conta da pandemia. Então, assim, é um paleotismo. É uma coisa que eu posso buscar pra você. Que delícia, né? É. Então, olha só. Essa... Essa tabelinha aqui que eu fiz, ela não é à toa, tá? Aqui, cada tabelinha, cada coluna dessa, ela vai me dizer do seu desejo de imagem. Entendeu? Então, o seu desejo de imagem... Você ficou... Olha... Com certeza. Olha, você... Eu marquei mais palavras que você me disse, mais, assim, expressões que você me disse, mais nessa e nessa, tá vendo? Essa daqui empatou um pouco com essa. Isso aqui me dá, me fala de armações arredondadas. Elas... Elas trazem tudo isso. Inclusive intelectual. Ah, mas eu gosto de... 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 Pronto. Tá vendo? Agora, olhando isso aí, se você me dissesse, você me perguntou... No vídeo... No vídeo eu tenho essa... Essa questão... Pessoalmente, aí seria receptividade e elegância e sensualidade? Então, mas elas se comunicam bem. Aqui são armações arredondadas e aqui são armações que a gente chama de criativas. Que é justamente um gatinho, uma coisa mais ousada, tipo a borboleta. Também linhas geométricas, que você também já olhou lá e gostou. Cores, sabe? Eu gosto de cores, eu gosto de gatinho. Eu noto que por esse olho caído, sempre que eu posso... Ah, o gatinho é maravilhoso, é o lift. É, é. É um lift, o óculos faz um lift de tampão. Eu tenho um de tampão forte que é maravilhoso. Então, aqui, você não marcou nenhuma daqui. Aqui são aquelas pessoas que gostam de, tipo assim, vou dar um estereótipo. Médico, porque apareceu limpinho, muito sério. Então, sacaram outras coisas. Distante, mas eu já sou distante por natureza. Isso, sabe? Então, assim... A confiança e a credibilidade vem das linhas retas quadradas, né? Tá vendo? Então, não tem problema. Você, olha aí, como você misturou nesse que você escolheu. Uma linha reta com um traço gatinho. Entendeu? E tem essa coisa do design dessa peça. Tem tudo a ver aqui com a criatividade, com a contemporaneidade, com a inovação. Gosto, porque nada tem a ver com inovação. Exatamente. Por isso que eu marquei quando você falou, né? Então, vamos dar uma olhadinha, então, nos óculos que você bateu o olho pra gente ver se tem tudo a ver. Eu acho que tem tudo a ver. Depois aqui eu vou fazer a análise. Então, ó, você, com o olho caidinho, evitar... Aviador. Aviador. Evitar, aqui, ó, aqueles três peças retangulados, sérios. Se você for usar um três peças, você vai usar no formato da lente. O que que é três peças? É aqueles óculos que é só assim, tem a pecinha aqui, a pecinha aqui e aqui a lente. Não tem, não tem animação. Entendeu? Se você for usar um óculos desse, a gente vai ter que colocar um gatinho na... Na lente. Na formato da lente. Ou então, um hexagonal, sabe? Alguma coisa assim que traga essa coisa do dinamismo, né? Contemporaneidade, entendeu? Da novidade, do inusitado, tá? Né? Pra você. Então, assim, três peças. Básico, eu vou colocar assim. Depois lá na... Uma coisa que eu vou te dar, eu vou escrever melhor, mais detalhado. Também é resultado. Tá. Tá bom? Então, a maçãs possíveis pra vocês. É tudo que vem de criatividade e ver como você gosta desse negócio do aconchego, da proximidade. Linhas arredondadas também. Eu não sei se linhas arredondadas, porque eu já tenho o ombro arredondado. Tá. Isso me tira um pouco a... Não, mas aí... Aí o que acontece? A gente não vai pôr linha arredondada não quer dizer um óculos redondinho. Aquele que você escolheu do borboleta, ele tem uma arredondada aqui. Ah, tá. É uma onda, entendeu? Ah, tá. Não é... Não é... Não é... Isso aqui é arredondado, então. Isso aqui é arredondado. Então, linhas arredondadas, teteais, gatinho. Cores, conforme a sua paleta, se você quiser harmonizar ou não, se você quiser contrastar. Como você é uma pessoa de rosto, de energia perna, você pode usar qualquer modelo de armação. Pode ser quadrado, pode ser gatinho, pode ser ridondo. Tudo vai cair bem no seu rosto, entendeu? E como o seu corpo também é uma energia mais meio-meio... Aliás, o rosto é energia perna, desculpa, eu falei errado. É meio-meio, né? Meio-meio, o que que é? É aquela coisa mais uniforme, né? Nem tanto no céu, nem tanto na terra. Então, isso também não vai influenciar tanto, né, em você. A não ser que você... Aqui que você falou, você acha que seus ombros são mais redondos, mas o redondo é o que? Você chama de redondo, é a filpa, é a gordura do braço? Não, não. É quando o ombro é mais... É a filibilidade, né? Isso aqui é mais assim, ó, mais caidinho. Mais caidinho. Mas é porque combina com os nomes, né? É, mas aí vai tudo, né? É, é o aviador que você tem que esquecer da sua vida. Ah, é, dá pra ver. Pois é, mas é que conta disso. Quanto maior a gota, mais pra baixo, mais acentuado isso aqui, mais acentuado isso aqui vai virar. Entendeu? Igual, quando eu fiz o curso, ela falou, se o seu cliente fez um botox na vida, você não oferece aviador, porque ele tá preocupado com essa jovialidade, com essa questão... Ele ainda conhece... De calir do rosto... De envelhecer, envelhece. Envelhece e pra homens, traz essa masculinidade, ó. Você pode ver que os aviadores, quando ficaram em alta, foi mais ou menos final de anos 90, né? Quem usava as passarelas? Mulheres altas, magérrimas e jovens. Elas podem abusar. Porque tudo que cê sabe, tudo que é redondo, tudo que achata, né? Então, por exemplo, eu baixinho. Mas eu vou ficar mais baixinho ainda, né? Um homem baixo, se isso for uma coisa que incomoda ele, não pode estar com a dele. Ele vai ficar mais baixo ainda, quando a pessoa olhar ele, ele vai ficar no C mais baixo. É de um tom de ótica, né? Então, vamos lá. Vamos, então, agora, fazer a... Experimento, os experimentos, né? Aí, se você quiser... É... Tá na rua. 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 Esse aqui é meu... Que eu não gosto muito. É quando. Pesa aqui. Pesa aqui. Pesa aqui. Uhum. Entendi. Você fala que dá duas... Como se fosse duas sobrancelhas. É isso? Que tá te incomodando? É. Então? Você gosta? Eu acho muito certo. Aqui que eu te falei, linhas muito retas e cores muito sóbrias. Mas ainda assim, acho que o pé... Deixa eu ver, deixa eu olhar. Pede? Pede. E só a sobrancelha fica toda dentro. Não pode a sobrancelha. É a única coisa proibida. A sobrancelha fica toda dentro da sua lente. Por que que acontece? Porque com duas sobrancelhas, uma lente lá fora. Pode ficar aparecendo, pode ficar tampando um pouquinho e pode tampar completamente. Uma pessoa, por exemplo, que não tem sobrancelha, ou que a sobrancelha já tá toda branquinha e não quer fazer um óculos que tampa aquela sobrancelha, vai dar ela uma sobrancelha. Entendeu? Então não é errado e não tira a expressão. Vamos ver o douradinho. Mas eu acho que não foi assim. Pois é. Eu acho que toda mulher tem que ter um óculos que tampa a sobrancelha. Ah, é? Pra esses dias... Isso aqui é a mesma situação. É, a mesma situação. Pros dias que a gente tá com a sobrancelha por fazer. Tem dia que não dá, né? Ah, aham. Aí você põe aquele óculos que tá bem em cima da sua sobrancelha, geralmente é mais grosso, né? E aí você fica... Ninguém percebe que a sua sobrancelha tá com palito. Eu gosto dessa sobrancelha. Eu acho ela o formato bonito. Vamos ver esse aqui, ó. Esse. Esse é lindo. Esse ficou... Show! Tá vendo? Então passar um pouquinho a sobrancelha, não passa a sobrancelha dentro. Tá lindo. É um óculos de design, né? Que é a lantinha. Né? Esse é bom caralho. É. E tem, olha, linhas arredondadas. Linhas arredondadas, que é aquilo que você quer do aconchego, da proximidade. E ao mesmo tempo esse detalhe aqui que mostra essa coisa da inovação, do design que você traz, da moda, né? Uhum. Ficou muito bem em você. E essa cor harmonizou com você. É um tartaruga, né? Você fica bem de tartaruga. E tartaruga? É isso que eu ia te perguntar. A tartaruga, ela... Ela... Ela pode envelhecer e rejuvenescer? Ela depende também do tom de pele? É. Ela depende do tom de pele. Pessoas... É... Porque você é uma pessoa de contraste médio. Então, a tartaruga, ele tem isso. Ele é um... Digamos assim, ele é o preto ideal pras pessoas de contraste médio. Se você quer uma arrumação escura e você tem contraste médio, use um tartaruga. Por isso que você ficou bem de tartaruga. Né? Esse daqui é um tartaruga escuro. Vamos pôr ele agora. Tá vendo? É... 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 É muito lindo, né? Fala sério. Ó... Linhas arredondadas. Né? Ah... E... E... E essa questão da borboleta. Que a borboleta é o mesmo efeito do gatinho. Que tem... Ah... Porque tem essa... Essa energia que a gente chama de energia céu. Então, puxa o olhar pra cima. Então, por isso que o seu olho não dá tanta impressão. Ele fica mais... Então, eu preciso dessa energia... Buscar... Isso. Então, meu objetivo seria buscar essa energia céu. 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 Por causa dos olhos. E aqui embaixo, assim, mais arredondado pra te trazer esse aconchego. Ah, bacana. Essa receptividade. Bacana. Entendeu? E mesmo até uma intelectualidade. Olha, o que você escolheu intuitivamente... Vê como é uma coisa intuitiva? Mas o que é bom você saber, você ter a informação... Lá na Itália, já tinha falado, já tinha mostrado. É... Não tem jeito. Você gosta mesmo dessa coisa do... Vamos ver aqui. Bem... Está vagante. Isso. Tudo bom? E tem ele de outras cores. Sim. Todo mundo quer café, né? Tá tudo bem. Aí, esse eu gosto. Olha... Pois é. Aí, tem pessoas que falam que tá errado que a sobrancelha tá toda de fora. Mas, gente... Eu não acho errado. Você acha errado? Hum? Então, é isso que eu falo. Que na ótica, não tem muito certo e errado. A única coisa que não pode é a clica de falei. Ó, fazer isso aqui. Ficar tudo dentro. Tudo dentro. É isso que eu encontro as sobrancelhas. É. É rápido. Porque é o estilo, entendeu? É um óculos que traz uma intelectualidade, mas, ao mesmo tempo, pelas cores. Tem design. Uma tela de design. Pelas cores. Isso. Uma criatividade. Hum-hum. Entendeu? Tá. Vamos lá. Agora, esse é seu. Também, olha. Você vê. Mais ou menos, ó. É um cartaluga mais aberto. Aí, esse eu gosto. Aí, ele fica dentro e ele fica fora. Não, mas aí é normal, tá? Tá. Todo gatinho vai fazer isso, tá? Olha, mas eu acho que esse aqui, cadê aquele onde que era mais escuro? É. Entre esse e o Miki, eu prefiro esse. Eu acho que esse dá mais... Sim, sim. Esse aqui tá mais pra esse. Assim, a cor, né? É, mas entre esse, eu acho que é aquele que sobe, né? É. Sobe. Isso. Esse ficou muito bonito, tá? Isso é pensar pra uma próxima. Ficou muito bem, combinando, assim. A gente falando de cor, deixa eu ver aqui. É, esse aqui, né? Que eu acho que ele não deve ser da sua paleta de inverno, né? Não sei. Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver. Muito sério, envelheceu você. É. É. Palavra mágica. Já falo logo. É. Muito sério, envelheceu. Esse aqui, eu acho lindo o trabalho dele, olha. Por dentro, né? É. Tem umas armações que a gente apaixona mais pelo que tem dentro do que pelo que tem fora. Não, e também pelo fato... Ai, que eu tô pegando. Mas eu acho que é muito sério. Muito sério. E fechou o seu olhar, você percebeu? É. Deixou seu olho pequeno, escuro. Engraçado, porque é um formato parecido, né? É verdade. Mas esse ficou maior, por ele ser maior. É verdade. Por que que acontece? Isso aqui é uma energia horizontal. Esse daqui tem mais energia vertical. Então, abriu o seu olho. Por isso que você sentiu a diferença. É. E aí, seu também. É. Super clássico, mas ao mesmo tempo tem um ar de modernidade. Por conta dessa sobreposição dos acetates. Agora é melhor. Né? Ó, tá vendo? Óculos vermelho tem segredo, não tem segredo. Então, tem alguma mensagem para você criar óculos vermelho? Eu, particularmente, eu acho que o vermelho hoje, cada pessoa tem o seu vermelho, né? Uhum. Então, assim, a gente tem que primeiro procurar o vermelho daquela pessoa. E o vermelho é uma cor que, que, que traz isso, né? De alegria. Eu acho que abre o olhar, traz alegria. É. Traz, chama atenção para o seu olhar, né? Para essa pessoa que quer, deseja isso, que o seu olhar seja, chegue primeiro. Porque há uma armação que, dependendo do seu vermelho muito aberto, ela vai chegar primeiro. Mas depende do seu tom de pele. Porque tem pessoas, por exemplo, que harmonizam super bem com aquele vermelho tchan. Uhum. E aí, talvez, para uma outra pessoa, ela ia ficar meio... Eu acho que depende muito. Eu acho, né? Depende muito se você é mais tímido ou mais extrovertido. Geralmente, as pessoas mais tímidas não vão querer usar armação vermelho. E as pessoas mais extrovertidas estão abertas à armação vermelha. E as pessoas se preocupam muito também. Ah, mas a armação vermelha vai ficar difícil combinar. Olha, hoje, eu uso a minha armação vermelha com qualquer cor aqui embaixo. Não pense em combinar aranha. Ih, nunca me senti mal. Uso com roxo, uso com o próprio rosa, uso com... sabe? É porque eu não tenho muita coisa amarela, laranja. Mas eu acredito que não vai descombinar também, né? Eu acho que a questão do vermelho é mais a questão da... De como a pessoa é. Se ela é uma pessoa mais extrovertida ou mais introvertida. Por exemplo, a minha mãe, ela é uma pessoa mais introvertida. E eu... Fazendo a... Oh, meu Deus do céu. Oh, que obrigada. Fazendo a análise dela, ela é de tom frio. E ela tem os olhos acinzentados. Eu pus uma armação... É. Ela é linda, minha mãe. Eu pus a armação roxa nela, um roxinho mais transparente e ela... Ai, não. Eu tô aparecendo demais. Por quê? Porque ela é uma pessoa tímida. Ah, tá. Mas ficou lindo. Tetê, eu queria que ela faça aquela armação. Mãe, você vai acostumar. Fica, fica. É. Mas o Beto falou que a gente vai dar de presente pra ela. Pra você... Acostuma. Sabe? Aí, ela preferiu a pratinha. A gente ousou, então, no formato, pra ela ficar mais jovem, né? Mais trivial. Mas ela preferiu a pratinha. Você acha que... Então, assim, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado e sentir a pessoa, né? Não pode tomar uma coisa que depois a pessoa vai ficar o dia todo usando aquela coisa e se sentindo mal. Mas... Óculos coloridos resiverecem ou isso é nipple? Depende. Então... É. Depende. O que rejuvenesce... O que rejuvenesce... O que rejuvenesce... É... Astes grossas... Hum. Porque vai tampar aqui... A armação... Eu não tenho astes grossos. Não, mas não deixa de ter uma... Não é... Você não precisa de uma coisa tão grossa. Tipo Constança Pascolato, né? Você vê a Constança Pascolato? Ela é... Digamos assim... Um estereótipo de mulher que rejuvenesceu com os óculos. Então, olha quem que ela escolheu. Aquela armação mais grossa, não alterada. Ah, isso tem aí? Eu tenho. Hum. Eu acho que tem uma da Dolce Garbana aqui. Tem um coração de um grado. Vou lá procurar. Mais grossa. Mais grossa. Esse shape mais céu. Porque levanta. Entendeu? E ela ainda usa o artifício das lentes que a gente chama de lentes cosméticas. Que são ou degradêzinha ou toda de uma cor. Mais clarinha. Porque aí esconde as olheiras, pés de galinha, tem por aqui. Então tem esses artifícios. Já já vou usar todos eles. E aí a cor é conforme aí a sua paleta. Se você quiser harmonizar ou então se você quiser contratar uma cor forte. A cor não influencia na questão de envelhecer ou de rejuvenescer. O que influencia é o formato da armação. E ainda nessa coisa de moda, você comentou do... Não deixa de ser uma história da moda. O aviador tá ligado ao filme, né? É, a masculinidade. Tanto é que quando estourou o Ray-Ban, né? O aviador foi no Top Gun. Isso. E a coisa mais masculina, mais viril do que um homem. Que servem as forças armadas e ainda piloto de caça. É um óculos que tem... Tem outros óculos que marcaram a história da moda, assim? Você diria? Olha, eu nunca pensei nisso, mas a Jack O usava aquele quadradão maravilhoso que hoje é o vintage, né? E que fica bem... E o Anasis, né? É. Também. O Anasis também, ó. Também, também. Ó. É... De filme. De filme. De... Você falou do John Lennon. Do John Lennon. Tem pessoas que fizeram do óculos a sua marca editada, né? O John Lennon é uma dessas pessoas. A gente não consegue imaginar. Tem até aqueles riscos, né? Tem, assim... Os abstratos do John Lennon. Tem só um risco, assim... E o óculos. E o óculos, né? E o óculos, né? Temos escritores, né? O Fernando Pessoa, também. O óculos, né? Aquele óculos mais quadrado e tal. Também, porque... Pelo menos pra pessoal que lê, já identifica logo. Que é um leitor. É. Que é um leitor. Que é o Fernando Pessoa, né? Se eu quiser passar essa imagem, assim, de intelectual, de leitor, tem algum óculos? Sim. A intelectualidade, ela vem do óculos redondo. Aquele redondinho e pequeno. Quanto mais redondo e menor, mais intelectual. Veja o Soares. Do... Do Soares. Veja o Soares. Veja o Soares. Ponder. Exatamente. Veja que todas essas pessoas filósofas, elas... Tá no imaginário, né? Nossa, das pessoas, isso. Entendeu? É incrível, né? É. Muito bacana. Outro que eu acho que marcou também a moda, que é símbolo, é o Yves Saint Laurent. Sim. Mas qual é o óculos? É o óculos. É um óculos quadrado, que aqui dá uma leve arredondada. Ah, sim. Eu tenho... Que é dele, é o Yves Saint Laurent, antigo. Tipo, a dele ainda existia. E... Porque depois vira outra coisa. Porque o Saint Laurent é um argentino, né? A gente fala essa história da moda, eu tenho que lembrar isso sempre. Pena que vocês não estão aqui pra me ajudar, né? Gui... Quem mais não tá aqui pra me ajudar? Tomás... Ana Paula... Só tem essa Ana Paula, não tem a outra Ana. Quem mais não tá aqui pra me ajudar? Léo... Todo mundo podia tá aqui, ao vivo, assim. Podia ser um zoom isso aqui. Zoom descomplicando. Mas... Eu já decidi. Se você quer saber o que eu decidi, vocês vão ter que assistir os próximos vídeos. Onde eu vou estar usando. Porque agora eu tenho que mandar fazer a minha lente, né? Beijo, obrigada. Obrigada, Ana Paula. Foi um prazer. Obrigada. E aí...